Sua família pode mudar pra sempre se você ganhar zilhões do nada. Uau! Somos ricos! Tanto dinheiro! Essa é a minha parada. Foi bom conhecê-lo. Boa sorte! Até mais! Como está meu dinheiro? O quê? Isso não é meu! Espera aí! Olá, minhas meninas! Estou de volta! Querido! Papai! Oi! Torço presentes pra vocês! Uau! Nos mostre! O que é isso? Uau! Somos ricos agora! Inacreditável! Sim! Vejam! Uau! Vamos vestir vocês também! É um luxuoso! Eu não gosto nada disso! Querida, agora vamos viver como celebridades! Uhul! June adora Mortal Kombat! Olá, querida! Somos ricos agora! Devemos nos divertir de maneiras diferentes! É muito mais divertido brincar com personagens vivos! Incrível, né? Dinheiro estúpido estraga tudo! June decidiu limpar! O que é que você está fazendo? Somos ricos agora! Temos uma empregada! Steve entrou furtivamente na casa da família Rico novamente na esperança de conseguir algum dinheiro! June precisa se refrescar agora! Sério? Aqui também? Eu estou limpando! Eu estou limpando! Você de novo? Eramos tão felizes quando éramos uma família normal! Pai! Pai! Leia uma história pra dormir, por favor! Bobagem! Somos ricos! Agora você vai adormecer ouvindo barulho de dinheiro! Você pode ouvir essa melodia mágica! Michelle! Querida! Juntos a nós! Eu adoro contar dinheiro! Está chovendo dinheiro! Isso é tão bom! Eu sei ler sozinha! Eu sou uma fada dos dentes! Excelente! Todo mundo está dormindo! Eu vou levar isso! Isso é pra você, baby! Eu sou uma verdadeira fada hoje! Toda família rica precisa ter um quadro de um artista famoso em casa! Os pais ficam felizes em posar! Mas June claramente quer que o artista termine o mais rápido possível! Pronto! Aqui! Não! Eu não gostei nada! Isso tá horrível! Diz pra ele! Eu vou consertar! Eu vou consertar! Que tal essa interpretação? Os pais a adoram! Mas a June não consegue descobrir porquê! Você é um grande artista! Aqui está seu dinheiro! Obrigado! Michelle adora fazer compras tanto que ela vai ao shopping todos os dias! Eu vou levar esse vestido! Você tem que usar uma máscara dentro de nossa loja! E assim... Você ainda precisa de uma máscara! Tudo bem! E agora? Temos regras! Tudo bem, certo! Tá tudo bem agora? Sim! Bem-vinda! Meu dinheiro! Que bom que ele não percebeu o funcionário real! Desculpe! Estamos todos reservados! Vem cá! Vamos comprar esse lugar! Eu cuidarei disso! Desculpem! Isso é uma emergência! Vocês precisam sair! O dinheiro faz maravilhas! Bem-vindo! Entre! Querida! Sente-se! Boa noite! Aqui está o nosso menu! Hum... Eu quero isso aqui! Isso! E talvez isso! Você pode pedir tudo! Vocês já decidiram? Queremos todos os pratos do menu! Hum... Ótima escolha! Ah... Não vamos a um bom restaurante há muito tempo! Agora podemos vir aqui o tempo todo! Com certeza pedimos muito! Isso é tão delicioso! Pare! Eu estou aqui pra ver meus pais! Temos um jantar privado! Mamãe! Pai! A nossa sorte é inesperada! Essa é uma propriedade privada! Desculpe! Ei! Qual é? O que temos aqui? Essa? Não! Não? Bem... Acho que você deveria experimentar todos eles! Não! Não! Não está bom! Próximo! Isso também não combina com você! Espera aí! Eu tenho uma ideia! Mãe! Você está falando sério? Isso é incrível! Você está tão linda! E pegue esses vestidos também! Vamos levar tudo! Olá! Boa tarde! Steve não perderá a chance de recuperar um pouco do seu dinheiro! Para onde ele foi? Mãe! Esquece! Vamos lá! Querida! Tenho uma surpresa para você! Oh, Deus! Você convidou um chefe! Aqui! Meu prato exclusivo! Eu já o vi em algum lugar! Bem, não tenho certeza! Eu quero provar! Não! Ele deveria cozinhar outra coisa! Essa foi uma surpresa péssima! Estou indo embora! Depressa! Nós estamos esperando! Pai! Eu estou com fome! Sushi especial para você! Não! Muda! Por quê? Aqui! Usa isso! Tudo bem! Steve pode facilmente transformar um rolo de sushi normal em um rolo de dinheiro! Aqui! Muito melhor! O que você estava esperando? Aproveita! Vou pegar um pouco de molho! Incrível, não é? Aham! Eca! Está tão sujo! Bem, está tudo bem! Dinheiro é dinheiro! Michelle não precisa mais de todo esse shampoo! Agora ela pode comprar ouro líquido! Ah! Ser rico é incrível! Meu dinheiro! Vem para o papai! Olá! 911! Vou levar esse também! Ah! Peguei você! Esse é ele! Prenda-o! Pegue seu dinheiro e teu fora daqui! Muito obrigado por ajudar! Isso é para você! Obrigado! Nossas riquezas! Saiu daqui! Vamos para casa! Não! Não! Isso é muito pesado! Eu vou conseguir uma cela VIP! Vou cobrir as barras com notas! Opa! As coisas voltaram ao normal! Sem esse dinheiro estúpido! Michelle e Tyler finalmente perceberam que não estavam dando atenção à filha por causa de todo o dinheiro! Ela estava tão infeliz! Oh, querida! Recebi um prêmio! Quer dar uma olhada? Claro! O quê? Um milhão! Somos ricos! Gostou da nossa história sobre uma família enriquecendo? Então comente abaixo se gostaria de estar no lugar da June e o que faria com todo esse dinheiro! Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino! Não perca nem o vídeo fascinante do WooHoo WowMotion! E aí Tchau!